Da minha infância quis um kart, não tive nenhum só boy Vira piloto de Fórmula 1, todo pivete quer ser bombeiro Eu tinha outro sonho, catar o vigia da Preserve Recarregando o caixa eletrônico nos M Inteligência em prol de nenhuma empresa Só pra pôr microcâmera pra gravar sua senha Deixar a vítima surpresa no telefone Seu saldo disponível é zero, perfeição no clone Detonei a dona da joalheria com explosivo Fiquei dois anos aguardando o julgamento no distrito Pra ver que não dá lucro, magnata viúvo chorando De bulgari, óculos escuro não valeu Perder os dentes no taco de beisebol, choque no pinto Matar por um banho de sol Ser quase extorquido pelo bolo podre da carceragem Que inventa dívida pra te matar Na crocodilagem é raro ter um no crime Com sítio no bairro elegante Com esconderijo subterrâneo Com foguete anti-tanque no crime O prêmio é ser mais um difunto apodrecido Outro relatório na prancheta do perito Não quero parente no IML atrás de mim Nem minha mãe vendo meu caixão e achando que foi melhor assim Tô pendurando a carabina e a granada holandesa Tirei meu carro da estrada da dor 666 Na estrada da dor É só caixão descendo nas cordas Na estrada da dor É só necrópsia, rota, sangue e vítima morta Na estrada da dor É só caixão descendo nas cordas Na estrada da dor É só necrópsia, rota, sangue e vítima morta Ninguém mete um B.O. e se regenera com lucro Termina com PM vigiando no muro O ciclo vicioso corrói sua alma Quanto mais dinheiro entra mais eu compro arma Sempre pensando na planta Do plano seguinte Se a porta do cofre cai numa saricona dinamite A banca quer pro baile no peão do sábado Virou uma caixa de sapato de santinho guardado Devia ser exemplo Papelão do caixão preto Trator te levando pra cova de qualquer jeito Mas sempre a gente pensa na nossa vez É diferente Eu vou entrar, matar o gerente E sair livremente Quero imitar o Michael J. Fox No de volta pro futuro Voltar no tempo e evitar muita dor e luto Campo minado de ato covarde Outro paraplégico puro Um par de Nike no passado Baralho, banco imobiliário Hoje é recurso pra segunda instância no judiciário Na rua não quer ser a mão de obra barata Pra no X ser a mão que faz bola de graça Que que adianta seu fuzil, relógio de platina Se nem por milagre chega 25 de vida Mesmo rico pedindo punhal cravado na cabeça Vou pro desvio da estrada da dor Meia, meia, meia Na estrada da dor É só caixão descendo nas cordas Na estrada da dor É só necrópsia, rota, sangue e vítima morta Na estrada da dor É só caixão descendo nas cordas Na estrada da dor É só necrópsia, rota, sangue e vítima morta Quanto vale seu Honda Civic equipado Na garagem do seu advogado Dinheiro de crime é maldito, fruto de desgraça Vem com a cara do diabo na marca d'água Que porra de quadrilha, que mano lado a lado Ó seu parceiro no tático com dedo apontado A sua coroa no ponto sozinha Pedindo carona pro motorista Pra te fazer visita Quando o seu corpo Tivesse decompondo no matagal Não espera sequer um cu Te cobrindo com jornal Vão correndo, dá os pêsames pra sua viúva Pra chave, carma, bombeta Morto não usa blusa De Mustang e Madison Trinta e dois tiros Todas vacadão o rabo Pegam sempre a ser seu amigo Mas não o tem entupado Cadê sua gangue? Nem a puta que falou te amo Vai doar sangue, o jogo é claro Sanguinário e objetivo Ou você é escravo de um patrão Número no presídio A única coisa de valor é sua liberdade Não deixa pra ver Tomando facada atrás das grades Não tem preço Ver as crianças brincando na praça Por mais humilde que seja Poder voltar pra sua casa O crime é a estrada da dor Meia, meia, meia É um filme de terror dirigido pelo capeta Na estrada da dor É só caixão descendo nas cordas Na estrada da dor É só necrópsia, rota, sangue e vítima morta Na estrada da dor É só caixão descendo nas cordas Na estrada da dor É só necrópsia, rota, sangue e vítima morta Na estrada da dor É só caixão descendo nas cordas Na estrada da dor É só necrópsia, rota, sangue e vítima morta Na estrada da dor É só caixão descendo nas cordas Na estrada da dor É só necrópsia, rota, sangue e vítima morta Aí Edu, eu preferia nem ter acordado Sonhei que eu era um jogador fazendo gol no estádio Corria feito velocista atrás da bola Sem precisar ser empurrado numa cadeira de roda Nasci morto como no romance de Agatha Christie Enclausurado no calabouço do castelo triste Só se eu fosse Hitler Em outra encarnação pra ter músculo atrofiado Como condenação Isso é pena pra estuprador Político filho da puta Pra gambé que põe flagrante no bolso da blusa É humilhante você me limpando Trocando minha roupa Me dando banho, comida, água na boca Os moleque da minha idade tão de skate No Ralph, na roda de break Dando moinho no baile Enquanto abre um sutiã da namorada Eu com corpo, com escara Sonho com colchão d'água No meu aniversário estraguei a festa Me revoltou não ter força Pra sobrar a vela nem me equilibrar No carrinho de rolemã Deus deixou pra ajudar minha mãe Vendendo adesivo no metrô Queria ela ouvindo Roberto Não vigia do mercado Me incomoda os clientes Pedindo trocados Saí da escola sem ler Sem saber multiplicação Vencido pelo riso dos alunos Que me olhavam como aberração Jogue a última flor Não chora quando o caixão partir É a ponte levadiça do castelo triste Se abaixando pra eu fugir Jogue a última flor Não chora quando o caixão partir É a ponte levadiça do castelo triste Se abaixando pra eu fugir O mundo cultua a idolatria do corpo perfeito Joga no hospital psiquiátrico Humano com defeito Sem triagem, seleção, diagnóstico Doente mental, físico auditivo num depósito Vegetal com fralda geriátrica É descartável pra família Mas não seu cartão da aposentadoria A inclusão preconceituoso Beethoven era surdo Steve Wonder é cego E encanta o público Depois de Einstein O físico mais brilhante do planeta Steve Hawk, o matemático Preso numa cadeira Que te dão no estacionamento Espaço reservado Mas não emprego pra comprar O carro adaptado O dia vi na USP Fazer hidroterapia O busão todo xingando Enquanto a rampa subia Dia 26 de março de 95 Queria esquartejar o roteirista do meu destino Porra, Deus, não tava bom eu na cama Paralítico Tinha que levar minha mãe num ataque cardíaco Não pude no estádio empinar pipa Andar de moto Até pra poma Flam no caixão Me puseram no colo Qual que é a pegadinha? Sou seu rato de laboratório Tá testando quanto um coração armazena de ódio O Bonnie não vive sem Clyde Nem o verso Seu poeta Romeu Não vive sem Julieta Eu não posso viver sem ela Só que a última flor Não chora quando o caixão partir É a ponte levadíssima do castelo triste Se abaixando pra eu fugir Só que a última flor Não chora quando o caixão partir É a ponte levadíssima do castelo triste Se abaixando pra eu fugir Tosse com sangue, febre, inflamação na garganta E tu esquece o 9-2 E a porra da ambulância Chega no PS essa urinalação Libera na madruga e pra voltar sem busão O estagiário que atende como clínico geral Receita pra leprosa S melhoral Após 6 tentativas internado com pneumonia Edu de acompanhante dormiu no chão 20 dias Empresário que é sua marca líder no comércio Anuncia no programa que ridiculariza o tetraplégico Lágrima no auditório Sonoplastia que comoga apresentador Melodramático em vez de prótese ganha ibope Mano vai nascer Dentes do baque do mesclado Vem quantos anos de fisioterapia Por um passo Vem quantas sessões de fono Por uma palavra Beijada para a olimpiada Superação pela medalha O patio feio não virou cisne Como no livro da biblioteca Morreu depois da alta Da negligência médica Pela primeira vez tratado sem discriminação Esperei 18 horas O rabecão não chore do céu Existe eu tô feliz de ir pra lá Se não puder pisar nas nuvens Ajustem asas pra voar Triste é quem fica entre preconceito Muleta as amputações Só não esquece de pôr no caixão O agasalho da gaviões Jogue a última flor Não chora quando o caixão partir É a ponte levadiça do castelo triste Se abaixando pra eu fugir Jogue a última flor Não chora quando o caixão partir É a ponte levadiça do castelo triste Se abaixando pra eu fugir É a ponte levadiça do castelo 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 É a ponte levadiça do castelo